Corte igual a navalha, cara. Corte igual a navalha. É isso aí, pessoal. Vamos aí. Vamos ir na obra do Setsu, tirando os rodapé já pra fazer. Os pisos aqui já estão assentados. O Israel tá ali tirando os rodapézinhos na nossa Master Pilma. E aqui, galera, o projeto pede a continuação de um piso pro outro. Apesar desses pisos serem diferentes, esse aqui é o mesmo tamanho. A diferença é que esse aqui é um acetilado liso e esse aqui é um acetilado rústico. Esse aqui é mais ácido. Como aqui é a rampa da casa, aqui precisa ter tração. Aqui o pessoal vai entrar de carro e precisa ser um piso um pouco mais áspero. Ele é exatamente a mesma coisa, mesma marca, mesmo tamanho. A diferença é que esse aqui é mais áspero, esse aqui é mais liso. E a gente já tá praticamente encerrando. Já começamos a cortar os rodapézinhos pra fazer aqui. Tá encerrando. Cortando a nossa Master Pilma e assentando o nosso parcelado de 90x90 com os niveladores da Modiflas na linha Fit. A gente sempre usa essa cunha mais fininha. A gente já acostumou, galera, a trabalhar com essa cunha mais fininha. Tem a linha da Modiflas de niveladores. Tem aquela cunha mais larga, mas a gente já acostumou a trabalhar com essa mais fininha. A gente sempre usa essa cunha um pouco mais fina. Apesar de ter aquela mais larga. A Modiflas tem aquela linha mais larga, né? A gente tá acostumado a usar essas mais fininhas. Já acostumamos. Temos já um kit completo, né? Você que é azulejista, vai começar a trabalhar com piso. Cunha e alicate é responsabilidade sua. São ferramentas de responsabilidade sua. A compra dos clips para o uso na obra, você pode combinar isso com o seu cliente. Olha, é tanto por metro, já incluindo os clips. Você já faz o cálculo do clip jogando esse valor no teu orçamento. O cliente não precisa nem saber. Você já faz o cálculo já contando com o clips. E o cálculo do clips por metro quadrado tem um vídeo. Eu vou deixar o vídeo no card aqui em cima. Um vídeo sobre como calcular por metro quadrado. O uso dos niveladores. Tem um vídeo bem bacana em parceria com o Amor de Plaza. Eles tem um cálculo bem bacana para você fazer. Vai fazer uma obra por metro quadrado. Pelo tamanho do teu piso, você já sabe quanto você vai usar de nivelador. Você já faz a compra mais ou menos com o valor já contado. Beleza, galera? E, claro, o importante, sempre depois do piso assentado, a gente vai proteger. E para proteger, pessoal, eu uso o salva-piso. Muito bom. Cara, esse piso aqui, por exemplo, ele é polido. Esse é polido, é o que está aqui na casa. Imagina esse piso aqui sem proteção nenhuma. Então, para proteger, gente, usa o salva-piso. Muito bom na sua cidade aí. Procura que você vai encontrar. Se não, você entra nas redes sociais da Salva Brás. Procura pelo fornecedor mais próximo. Galera, estamos ficando por aí. Curta, compartilhe os vídeos. Deixe seus comentários, novos comentários sobre uma nova matéria. E já sabe, para aprender tudo o que a gente faz nas nossas obras aqui, todas as técnicas, entra no nosso curso aí, se inscreve. Para você fazer o seu próprio trabalho na sua casa, essas técnicas vão te ajudar muito. E para você que é explorar um grande profissional, nossas técnicas são diferenciadas, vai te ajudar pra caramba. Muito conteúdo teórico também, que você precisa saber sobre a profissão. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Fui! Fui!